Perguntei a divisão, também Peguei sua mão, um, um, dois, três, ei, ei Se der perfeitação, não gana nada, conta até três Negri, tadila, caia, carla, que samba no bem Se quiser conferir, vem cá pra ver se aguenta Miro muito bem enquanto você tenta Enquanto uma maceta, fala, bagunceta Maceta, fala, vagabundo, senta Depois que o ar me tocar, não adianta fugir Vai ter que se misturar ou se bater de frente Periga, cair, já que é pra tombar, tomber Já que é pra tombar, tomber Bem, 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 bem Tom, bau, bau, bauная Tom, bau, bau, bau Tom, bau, bau� Tom, bau, bau, bau Tchau, 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 tchau.